E aí galera, beleza? Flusher aqui com mais um vídeo para vocês. Galera, eu estou aqui no BNG Drive e a gente vai fazer mais um experimento aí. Vamos utilizar o Gabriel Homer. Cadê esse carro? É este bem aqui. Vamos estar pegando essa versão aqui do Diesel V8 LXT35 manual. A gente vai estar fazendo o seguinte, vamos ver se ele está funcionando. Esse carro mesmo. Está dando partida? É isso aí. Seguinte, a gente vai transformar esse carro aqui em um Vistcar, sacou? Esse caminhonete está aqui. Então a gente precisa primeiramente tirar o quadro por quadro e ligar o diferencial traseiro do blocante. O que acontece? Aí ele já consegue travar as duas rodas. Só que ele está sem força, né? Vocês viram que ele não aguentou fazer ele. Fizerem ou não. Mas ele está puxando as duas rodas, ó. Se liga. As duas rodas estão tracionando, na verdade, né? Com as duas rodas tracionando, é possível já fazer o Drift. Só que ele está muito fraquinho ainda. O que a gente pode fazer? Entrar nesse caminhonete aqui, obviamente, que não, né? Mas já que ele já entrou... Vamos manter aqui um pouquinho. Esse caminhonete acaba lá na PTT, né? Não, é o seguinte, vamos lá. A gente pegar uma curva, peraí. Vamos chegar na curva lá. O freio de mão dele já é bom, ó. Só que a segunda dele não tem força nenhuma, então... O ideal seria fazer de primeira a puxada Drift, né? A iniciação. Mas... É. Não vai ter como, né? Não sei. Vamos lá. Vixe Maria. Espalhou demais, velho. Não sei que eu estava com controle do carro. Não estava, não. Ó, de primeira. Ele é muito fraquinho, velho. É muito fraco, muito fraco. Se ele tem uma seguida de protetar para você, ele também tem uma vida na farota. Então, o que é que a gente pode estar fazendo? Vamos transformar ele só em traseira e vamos soldar esse diferencial. Só para ver como é que ele se comporta, né? Vamos lá. Vamos lá. É... O que é que a gente vai fazer aqui na da frente. O steering, a gente vai colocar um de Drift já para ele virar melhor, para ter um kit de novo no carro. É... Open Differential da frente, não vamos pôr, vamos deixar empty para não ter diferencial dianteiro. E ainda aparece aqui, galera, a transfer case, né? Que é onde você transfere da rodas traseiras para a dianteira. E liga o 4x4, né? A gente vem aqui na caixa de marcha, na transmissão, e coloca somente RWD, que é o Rear Wheel Drive, que seria a direção, a direção não, a... a tração na traseira só. O RWD é traseira, AWD é dianteira, e 4WD é nas quadras. Bem de boa a gente entender aí. Ó, a segunda dele já parece que tem um fôlego maior, só de fazer isso, viu? A gente eliminou, né? Ó, ó. Nossa, tá fazendo muito legalzinho agora. Aí a gente só eliminou o diferencial dianteiro, e ele já faz drifting bacana. Assim, ele ainda é xoxo, né? Um carro muito fraco no drift. Então, o que a gente vai fazer aqui mais uma vez? Vamos dar uma potência aí para esse motor, porque tá precisando... Esse dieselzinho aqui não tá muito legal, não. Eu vou... Eu quero fazer no diesel. Quero ver se o diesel faz alguma coisa. Vamos mudar esse U dele. Só para ver o amparadicto. Vamos colocar 4,500. Não, 4,500 é o máximo. Acho que 4,500 é muita coisa. Vamos pôr. Vai girar 4.000 RPM. Eu acho que é um... Um RPM legalzinho ali para ter fôlego. Eu acho que a relação de marcha também não é legal. para esse... Para essa party. O que a gente quer fazer, a relação com o macho não tá legal, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente vai mexer agora? Agora, a gente mexe no... Seguinte. Vamos colocar um... 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 Bagulho de óleo do carro. De corrida. Vou colocar a do diesel, né? Por que que não tá a do diesel, velho? Transmissão de diesel. Não tava no carro. Era para estar a transmissão de diesel no carro. Não tá. Vamos colocar um estágio de performance nesse motor logo. Preparar com isso. E o turbo charge a gente vai mexer daqui a pouco. Agora ele enche bem mais cabulosamente. Ó. Faz muito mais na potência. É muito mais carro. Opa. Apertei o botão de restaurar sem querer aqui. O meu ficou no volante, é isso? Vou pegar de mau jeito aqui e acaba pressionando ele sem querer. Ainda tem o primeiro aqui, sem nada a ver. Um motorzinho aspirado, ele ficou até mais ou menos, né? Tem que aguentar forte ainda. É um carro pro xoxo. É um carro pro xoxo, ó. Tem que mora para desencorrer. Só pega 0,5 esse nosso junto aí. O stock. O stock pra caminhete. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ir para uma área ali. E a gente consegue ter um espaço melhor de trabalho, quer dizer, a gente consegue fazer mais manobras numa área aqui, vamos lá. É xuxo, mas vai, tipo, não é aquele xuxo que não vai, sabe? Eita porra, nossa, batemos, caralho, destruiu um pouquinho, enfim, vamos restaurar ele aqui, tá, pode ser fininho. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um estágio 1 do charge, vamos ver quanto a gente. Olha, 0,9, quase 1 quilo, não, enche 1 quilo, enche 1 quilo sim. Pô, legal, legal, gostoso. Já quase vai fazer um buchinho massa aqui. Ó. Caraca, ó, o carrinho estupaco. Agora tá empurrando, você até escuta a turbina enchendo. Foda demais. Ó, outro carro, velho. Ó, não faz, né? Ó, a gente bateu aí. Não tava precisando de uma defesa no trânsito, né? Só no carro. Se não queria aí, ó, meti uma seguida aí, sem precisão. Quero fazer o glitch aqui nesse espaço, esse doido, velho, esse doido. Galera, eu vou levar essa caminhonete aqui pra outro mapa aí pra gente testar ela melhor, uma pista de corrida, e vamo lá. Tá lá, galera, tamo aqui na pista aqui de corrida com esse caminhonete que a gente fez, então vamo testar aí ela como é que ficou. Vamo ver se a gente cheia pro cunei. Ela vai, ela vai. Como vem, como vem. E aí, galera, a gente ficou meio estranha um pouquinho, viu? Ela não ficou sentindo não, mas dá pra deixar ela legalzinha, tá? É, peraí. A chama. É só um pouco morto, né, velho? Não sei direito o que acontece, eu acho que é. Vitorizadizem que isso não é só vocês, né? Não dá pra fazer, ó. É possível sim. Tem aquela cozinada maroca. Caraca, mano, que doido. Olha só. Caraca. Meio chocheira móvel, mas a bicha faz legal, viu? As vezes tem que chamar no freio de mão porque é fraca, né? Tem que chamar só no clutch que não vai, hein? Mas é massa, é massa. Não tem que chamar no freio de mão, né? Tem que chamar no freio de mão. É assim... Só uma experiência. Aqui, seu bicho. Olha o bagulho direitadinho, vai ser cabuloso. Ele tá rodando. Galera, a gente mexeu só no motor, hein? Suspensão nada. Suspensão faz uma diferença, galera. Vocês não estão ligados. Eu tenho muito mais controle do carro que a suspensão. Coltadinha do freio ali pra fazer transição sagaz, viu? A bicha é sensacional. Ué? Não, não. Não, não. Não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aí, voltamos pra caralho aqui agora. Galera, é isso aí, então. Vou ficar com esses vídeos por aqui. Se inscreva no canal aí, acompanhe a série do BNG de cenários. Eu vou fazer mais vídeos aí pra vocês. BNG, eu gosto muito desse jogo aí. Comenta aí também no posto, deixa aí nos comentários se você está gostando da série. O que você espera ver aqui de BNG Drive no canal. O que você espera do canal aí pelos próximos dias e tal. E é isso aí, galera. Vamos, vamos, se apoiar aí. Deixa o seu like aí. Vou trazer um vídeo aí sempre diferenciado pra vocês. Tem que funcionar de novo aí, legal. Bacana, interessante. Todo mundo dos carros aí. Uma parada que eu curto bastante. E é isso aí, galera. Valeu, falou e eu... Pera, 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 pera. Opa. Pera aí, pera aí, pera aí. E eu fui! Tchau, 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 tchau.